Já chegaram ao Miguel Oliveira Fun Club os capacetes Shark utilizados em modo réplica ou não pelo Miguel, mas não apenas o famoso 88. Existem muito mais capacetes na gama da Shark que podem encontrar agora no Miguel Oliveira Fun Club e podem também naturalmente adquirir. Andem de scooter, andem de moto a todo o terreno, andem numa moto de estrada, andem em qualquer moto. Então mais radicais, menos radicais, topo de gama, média gama, mas todos com a excelente qualidade que é característica da Shark. Por isso é que o Miguel utiliza Shark há mais de 10 anos e não vai ser por isso que vocês vão deixar de utilizar Shark. Vamos rapidamente perceber o que é que vocês podem encontrar aqui no Miguel Oliveira Fun Club. Capacetes integrais com cores masculinas ou femininas. Podem também encontrar capacetes modulares. Este é um dos modelos modulares bem especial da Shark. Podem também encontrar capacetes Jet com diversos modelos, diversas possibilidades também de cor e diversos tipos de utilização. Para a scooter ou não, podem sempre encontrar os capacetes Shark aqui no Miguel Oliveira Fun Club. Um dos modelos mais especiais é sem dúvida este, o Drake. Toda a gente conhece este capacete. A malta das MT's, a malta mais radical, utiliza este capacete em quase todos os momentos, com a possibilidade de retirar também esta queixera com os óculos. E obviamente não nos podemos esquecer daqueles que procuram algo mais discreto, algo confortável. Este é o Riddle, outro dos capacetes que podem encontrar aqui no Miguel Oliveira Fun Club com diversas cores. E obviamente nunca nos podemos esquecer do topo de gama. O topo de gama que é o Spartan, um capacete totalmente construído em carbono. Um capacete muito, mas mesmo muito semelhante àqueles que são utilizados pelos pilotos no campeonato segundo. Não é esse o capacete, mas também o podem encomendar aqui. Esse é o GP Pro. Podem sempre fazer encomenda, um capacete exatamente igual ao do Miguel. Mas para já, esta a gama que podem encontrar aqui no Miguel Oliveira Fun Club. Os capacetes Shark, a partir de agora, estão sempre aqui, sempre para vocês. Obrigado.